...darão comigo que um dos gravíssimos problemas do Conselho de Oeiras prende-se com a matéria dos transportes públicos. Por razões de desafios globais com que estamos confrontados designadamente as alterações climáticas, por razões de necessidade de garantir qualidade do ar, por necessidade de garantir o direito à mobilidade das populações, por necessidade de combater as assimetrias regionais no Conselho de Oeiras, a questão da mobilidade coletiva é determinante. Pode concretizar. Sim. Ocorre que nenhum Presidente da Câmara, até à data, tomou esta matéria como prioritária no Conselho de Oeiras. Foram feitos alguns experimentalismos absurdos, designadamente o SATU, mas também outros como o COMBOS, que não deram nenhum resultado. E, portanto, foram experiências falhadas. O que é que é fundamental? Foram experiências que custaram dezenas de milhões de euros aos contribuintes. É verdade. E que não tiveram nenhum resultado. Como é o caso do SATU. Exatamente. E que não tiveram nenhuma utilidade para as populações do Oeiras. E qual é a sua proposta, por exemplo? Eu não conheço o Conselho. O COMBOS teve a máxima utilidade. Desculpa. Se eu for Presidente, a primeira medida é retomar o COMBOS. Ouça, mas o senhor, aquilo que quer fazer, pelos vistos, é tornar o Conselho completamente dependente da Vimeca, tal como se estava. Retomar obviamente o outro modelo. Precisa de uma intermodalidade em Oeiras, que permita criar uma mobilidade interna, mas também, evidentemente, as ligações externas do SATU. Aumentar as ficovias. E, nesse sentido, aquilo que a CDU tem inúmeras propostas em matéria de transportes, designadamente o alargamento da Carris ao Conselho do Oeiras, mais para dentro do Conselho do Oeiras, designadamente a necessidade de garantir horários, percursos, fundamentalmente no interior do Conselho, adequados às necessidades das populações, a requalificação da linha de Cascais, também o elétrico rápido que faça uma ligação ao metro, exatamente, ao metro de Lisboa. A estação de Alcântara é também determinante fazer essa reivindicação para que se promova também a ligação dos Oeirenses à linha de metro. E, portanto, há aqui um conjunto enormíssimo de propostas que a CDU apresenta, no sentido justamente de garantir essa mobilidade coletiva por parte das populações. A inúmeras...